O Jerry não tá dormindo como deveria. Tem o Joey atazanando a vida dele, o Axel dormindo com a gente na cama e as mil horas trabalhando no restaurante. É muita coisa pro pobre Jerry. Vamos lá, querido. Sai, sai pro papai deitar. Eu tô falando com o Axel, meu amor. Tem umas seis semanas que o Axel Rose veio aqui pra casa. Olha só quem chegou. Ai, que merda, mãe. Você ficou maluca. Ele ainda tá no período de adaptação. Os lobos vivem em Alcateia. E eu, o Joe e o Axel formamos uma Alcateia. Ele é maior que você. Eu sei, desculpa, amor. É que ele precisa formar um vínculo com a gente. Olha, ele com certeza tá conseguindo. Peraí, eu quero te dar um beijo. Mas entrou pelo no nariz. Você sabe que eu te amo, né? Eu? Ou o Axel? Você. Eu adoro dormir com o Axel porque ele parece um travesseiro pro corpo. Ele é quentinho e peludo. E faz um barulhinho muito fofo quando está à vontade. Ele faz... Não gosto nada do Axel dormir na cama. Ele atrapalha meu sono, meu trabalho no dia seguinte. Nossa vida. Proxy, sai da frente. O Axel Rose anda atrapalhando a relação com o meu marido. Mas não vai ser assim pra sempre. É só um período pra se adaptar e formar vínculos com os novos bebês. Ela vai ter que escolher entre mim ou o lobo. O lobo tem que ir embora. Espero que esteja confortável. Bom dia, amor. Bom dia. Dormiu bem essa noite? Dormi. Dormi muito bem. E você? Eu dormi muito mal. Sinto muito. Quanto tempo ainda falta pro Axel começar a dormir lá fora? Demora um pouco. Se eu colocasse logo ele pra fora, não teríamos tempo de nos conectar com ele. E a gente ia ficar com medo dele. E ele é ótimo. Eu amo o Axel. Quando ele está lá fora. Eu sei. Eu vou botar ele pra fora. A Naná também já reclamou. Ai, meu Deus. Eu já entendi. Que bom que ela não pediu as contas. Eu entendo, tá? Eu sinto muito. Ele vai ficar pra fora. Eu quero construir um ótimo lugar pra ele. Eu quero que ele tenha uma fonte de água, uma boa ventilação, uma caverna. Não seria legal, Axel? O Axel Rose precisa de uma caverna. Então ele vai ganhar uma caverna e eu não. Amor. Vamos comer? Vamos tomar café? Quero pãozinho de queijo. Vem, Sugar Ray. Jackson, você tá parecendo o Zumi comendo banana. Obrigado. Ei, não deixa ele ficar andando no seu biscoito. Olha, esse daqui é dele. Ele não vai comer. Não interessa. Ele pisou, então é dele. Ah, olha aí o papai. Que desperdício. Eu vou dar pra ele. Para. Dormiu bem, Jerry? Eu não. Eu tive que dormir no sofá por causa do Axel. Por que não empurra ele da cama? Não dá. Ele deve pesar uns 70 quilos. O Jerry é nosso padrasto. A gente ama o Jerry, mas acho que infelizmente ele não entende a relação da mamãe com os animais às vezes. Tem um milhão de coisas pra fazer hoje, mas não dormi nada essa noite. O lobo tem que ficar lá fora. Não aguenta esse pelo todo. Acha que cachorro solta pelo? Imagina um lobo. Acho que sou alérgico ao Axel. Amor, você não é alérgico ao Axel. É só a mudança de tempo. Ele piora a situação. Precisamos de uma cama maior. O Jerry tá parecendo um zumbi. Ele tá exausto. Dá pra ver bem as olheiras na cara dele. Porque ele tem que dormir na cama. Eu tava deixando ele fazer o que quisesse pra se sentir à vontade. Olha, quando vocês eram pequenos, só pararam de dormir comigo aos quatro anos de idade. Jackson, quantas vezes você já dormiu no seu quarto? Resumindo, lobos vivem em Alcateia e gostam de ter outros por perto. Então, esse aconchego, esse vínculo são importantes pra ele. Para. Para de falar. É que é difícil pra mim. Eu, eu tô trabalhando... Quer dizer, quer dizer pra mim? Ela precisa começar a se separar do lobo, senão ela vai ter que se separar do marido. Eu, eu tô trabalhando... 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 A CIDADE NO BRASIL